Música Oi meus amores, e aí? Como foi o fim de semana? Aproveitaram bem? Que bonda, que maravilha Meus amores, vamos iniciar a nossa semana Hoje, né? Vamos rezar Bom dia Bom dia, meu Deus querido A aula já vai começar Nós queremos que o Senhor venha conosco Ficar Aqui estamos juntos e vamos já trabalhar Abençoe a nossa escola Nossa sala, nosso lado Muito obrigada, meu Deus, porque você é muito Bom, meus amores Nessa semana, nós vamos estar iniciando A semana, nossa atividade avaliativa Isso, você vai Realizar as suas atividades com a ajuda Do papai, da mamãe, tá bom? Você vai caprichar na letrinha A sua mãe vai auxiliar A tia Nazely vai explicar daqui E logo em seguida Você vai realizar aí Com a mamãe, tá bom? Preencha atenção Pra você fazer bem direitinho, tá? Nós vamos agora fazer uma revisão Você lembra Uma letrinha da letrinha que a gente já estudou? Observe Você já aprendeu a letrinha B Como é a filha desse lado da letrinha B? Bá Bé Bí Bó Bú E que letrinha é essa? A letrinha C Isso E como é a filha desse lado da letrinha C? Cá Có Cú Isso mesmo E que letrinha é essa? A letrinha D Isso D do dado Isso Como é a filha desse lado da letrinha D? Dá D D D Dó Dú E essa letrinha aqui? F Muito bem F E como é a filha desse lado da letrinha F? Fá Fé Fí Fó Fú E essa letrinha aqui? G Do gato Muito bem E como é a filha desse lado dela? Ela é bem pequenininho A letrinha C Gá Gó U Isso E essa letrinha aqui? A letrinha H Muito bem E como é a filha desse lado da letrinha H? A E I O U E o H ele não possui som Ele é mudo Isso Mas ele sempre vai estar ao lado de uma avó Gá Muito bem Meus atores Observem Que nós também já sabemos com a letrinha Da letrinha J Isso mesmo Como é a família desse lado da letrinha J? J J J J J J J J Isso mesmo Agora nós já estamos já sabendo com a letrinha K Isso E como é a família desse lado da letrinha K? Vamos lá Observem a diferença que ele vai fazer aqui K A K 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 Isso E aqui que letrinha é essa? E O L de quem? Do Lé. Lé reconhecia uma letrinha L. Como é a família esclata da letrinha L? Vamos lá. Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Isso mesmo. E que letrinha é essa? A letrinha M. Isso. E como é a família esclata da letrinha L? Lé, Má, Mé, Mi, Mó, Mu. Meus amores, você aprendeu o quê? A letrinha K, a letrinha L, a letrinha L e todas essas outras letrinhas. Isso. Então, você já sabe várias letrinhas, tá bom? Você já lê sílva, já sabe várias palavras, já sabe separar. E se você já está iniciando a formar frase, preste atenção. Observe que a de casera tem aqui várias imagens. Isso. Nós temos imagem, que é essa? Léão. Muito bem. Léão. E esse daqui? Que frutinha é essa? Kiwi. Muito bem. Kiwi. E essa daqui? Mã. Mã. Isso. Meus amores, a palavra Léão inicia com passilão. Quais são as duas primeiras letrinhas? Isso. Lé, Lé. E nós temos Lé aqui? Sim. Essa Lé? Não. Essa Lé? Sim. Lé. Vamos ligar Lé para Léão. Léão inicia com a sílaba Lé. Lé. Da letrinha, da família sílaba, da letrinha F. Lá, Lé, Li, Ló, Lu, Lé. E esse daqui? Que o I? Quais são as duas primeiras letrinhas? O K e o I. Muito bem. Aqui nós temos o K e o I. Vamos ligar? Isso. E que letrinha é essa? M. M. A fala o quê? Mã. 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 Mã inicia com a sílaba Mã. Nós temos aqui o Mã? Sim. Vamos ligar? Mã. Mã. Mã inicia com Mã. Léão inicia com Lé. Que o I inicia com Ki. K e I. Isso mesmo. Que o I. Meus amores. Você vai pegar na sua atividade avaliativa de linguagem. Observe. Na sua atividade avaliativa de linguagem, você vai fazer a primeira coisa. Colocar o seu nome. Isso mesmo. Coloca o seu nome. Que a letrinha bem bonita, bem caprichada. Em cima da linha pequenininha. Tá bom? Meus amores. Você vai fazer o quê? Observe que na sua atividade avaliativa tem várias imagens. Isso. Várias imagens. A primeira imagem é de uma cumbi. Cumbi inicia com qual letrinha? A letrinha K, a letrinha L ou a letrinha M? K. Então, você vai procurar a palavra que inicia com a letrinha K. Que é referente à imagem que tem ali, que é o nome cumbi. E vai fazer o quê? Você vai circular a palavra. Isso. Abaixo tem sabe o quê? Tem um kitkat. Isso. Kitkat. Você vai procurar a outra palavra que está do ladinho da imagem. Começa com a letrinha K e circular a palavra kitkat. Você também vai ter aqui, lá embaixo, um ketchup. Isso. Você vai ketchup e inicia também com a letrinha K. Observe qual a letrinha que inicia e circula a palavra ketchup. Do lado também tem K. O quê? E isso você vai circular a palavra referente à imagem. K. O quê? Inicia com a letrinha K. Você vai circular a palavra. E assim você vai fazer sucessivamente de acordo com a imagem. Aqui abaixo nós temos uma menina e se o nome dela é Kátia. Você vai procurar o nome Kátia. Ele vai circular referente à letrinha K. Você vai pegar sua folhinha e vai vir e lá. De vez em quando eu vou virar para uma página. Aqui, olha. A página seguinte que é atrás. A folhinha onde tem o número 2. Isso mesmo. Na segunda questão, você tem o quê? A família sucessivamente. A letrinha L. Lá. Lé. Lí. Ló. Lú. Você vai observar a imagem. Isso. E você vai fazer o quê? Escrever a sílaba que falta para completar a palavrinha. Isso. A sílaba da família do L. Da letrinha L. Lá. Lé. Lí. Ló. Lú. Lú. Inicia com o qual? Sílaba. Lú. Muito bem. Lú. Então, você vai escrever a letrinha L e o Lú. O L e o Lú que forma Lú. A sílaba Lú. Para completar a palavra Lúvar. Em seguida, você vai fazer o quê? Lixo. Inicia com o qual? Sílaba. Lí. Você vai colocar o Lí. Lí. Laranja. Inicia com o qual? Sílaba. Lá. Você vai escrever Lá. Isso mesmo. Lata. Livro. Lápis. Lâmpada. Leque. E linha. Então, você vai completar as palavrinhas com a família sílaba da letrinha L. Em seguida, meus amores, aqui abaixo nós temos um texto. Isso. Observe. A Tia Rosane Maria é um texto para você. O macaco. Ele é um macaco buloso. Que bem cedo de manhã, pendurado em um galho, gosta de comer maçã. Isso. O macaco come maçã. Sim, o macaco adora frutas. Isso, meus amores. Ele é o quê? O macaco buloso. Bem cedo. Ele fica aonde? Pendurado no galho para comer maçã. Isso mesmo. Meus amores. Observe. O texto. A Tia Brasileira acabou de ler. Está falando de qual animal? De um leão? Não. De um cavalo? Também não. De um macaco? Sim. Então, você vai procurar a palavra macaco e marcar o X. Isso. Macaco inicia com a letrinha M. Você vai procurar o nome macaco e vai marcar o X. Isso. Aqui abaixo também tem perguntando qual era a fruta que o macaco gostava de comer. Ele gostava de comer romano? Não. Ele gostava de comer maçã? Ou ele gostava de comer avelã? Isso. Você vai marcar o X na palavra maçã. Isso mesmo. Que era a fruta que o macaco gostava de comer? E isso. Observe que aqui na próxima folhinha, na quarta questão, você vai fazer o quê? Separar as sílabas. Isso mesmo. Observe. Qual é a primeira palavra que tem ali na sua atividade avaliativa? Lobo. Muito bem. Observe aqui. Lobo. Como é que você vai separar as sílabas da palavra lobo? Lobo. Vamos lá? Lobo. Tracinho. Lobo. Isso mesmo. Aí nós temos o quê? Duas sílabas. A palavra lobo tem duas sílabas. Isso mesmo. A próxima palavra é a palavra caju. Como é que você vai separar as sílabas da palavra caju? Observe. Ca-c-a-ju. J-u. Isso mesmo. Você vai separar as sílabas e assim você vai fazer com as outras palavras da voz. Porque você já aprendeu a separar as sílabas. Observe. Jaca. Tem quantas sílabas? Duas. J-a-ca. Duas sílabas. Fuba. Você também vai separar as sílabas. Hélice. Você vai separar as sílabas. Mola. E a palavra ma-ca-có. Isso. Você vai escrever duas letrinhas em cada tracinho. Isso. Cada pedacinho em um tracinho. Vai separar as sílabas. Então, essa letrinha é pequenininha, tá? Meus amores. Na próxima questão, quem sabe o quê? Você vai formar frase. Ah, e te fazer? Formar frase é difícil. É não. É fácil. Observe o recadinho que você vai fazer aqui. Qual é a frase que você vai formar? O que é que você está vendo aqui? Uma lua. Muito bem. Vamos. Lua. E aqui é o quê? Macaco. Isso mesmo. Vamos escrever uma frase. Uma lua. Observe. Pense em uma frase com lua. Ah, vamos fazer assim. Toda vez que você vai iniciar uma frase, inicia a frase com letra. Minúscula? Não. Inicia a frase com a letra. E o úscula. Isso mesmo. E termina com o ponto final. Muito bem. Observe que a gente vai escrever. Vamos colocar o quá. A. Isso. A letrinha. A. A. Lu. A. A, lu, a. É. É. Dó. 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 Isso. Vamos aleatrar. A frase com a tia casera é. A. Que sílaba é essa? Lu. Depois do mundo tem que letrinha? A. Que palavra formou? Lua. E essa letrinha aqui? É. Muito bem. E essa sílaba? Dó. Dó. E essa sílaba aqui também? Dá. E vem aí? Vi. Que palavra formou? Dá. Vi. Agora vamos ler a frase com a tia casera. A. Lua. É. Dó. Dá. Vi. E termina a frase com o quê? O ponto final. Isso mesmo. Você formou uma frase. Você também vai escrever a frase na sua tia casera variativa. Caso você queira, você pode me ajudar a mamãe a escrever uma outra frase. Tá bom, meus avós? Agora vamos escrever uma frase com a palavra macaco. Vamos lá? Observe. Ó. Ó. Bem grande. Letra maiúscula. Má. Cá. Có. Ó. Macaco. Observe. Có. Mé. Come. O macaco come o quê? Vamos dizer que o macaco come banana. Bá. Na. Na. Observe. Vamos falar a frase com a tia casera. Que brancinha é essa? Ó. E essa sílaba aqui? Má. Essa outra? Cá. E essa outra? Có. Que palavra formou? Má. Cá. Có. Có. Mé. Bá. Ná. Ná. Isso mesmo. Nós acabamos de formar o quê? Uma frase. O macaco come banana. Banana. Você também vai formar uma frase na sua atividade. Aí avaliativo. Caso você não queira, é só para a sua tia casera e faz isso. Tá bom, meus amores? Por último, você vai complementar o quadro com o que está pedindo. A sílaba inicial e o número. E você vai contar quantas letras tem aí. Observe. A palavra macaco. Põe a sílaba inicial na palavra macaco. Má. Muito bem. Você vai pegar o má e escrever lá o quadro. Isso. Você também vai contar quantas letras tem a palavra macaco. Vamos lá. Conta a batida zero. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, você vai colocar o número seis lá onde já pediu o número de letras. Isso mesmo. E você vai fazer assim com as demais palavras. Com a palavra. Com a palavra mola. Com a palavra leão. Com a palavra caju. Com a palavra fogo. E com a palavra médico. Meus amores, a sua atividade avaliativa está muito fácil, tá? Você deve caprichar, tá bom, meus amores? Amanhã, a tia da série vai explicar a atividade avaliativa de uma imagem. Na nossa loja, meus amores. Não perca. Espero vocês lá, tá? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.